DJ Vitinho Mané, tem que respeitar Tô neto antes de dormir Na madrugada que é foda Que a mente pira em bola Escuto bater na porta Penso logo em ti Não dá mais Queria você do lado Me acordando com um beijo No cheiro, um abraço Satisfaz Meus desejos daquele jeito Que só você faz Não dá mais Queria você do lado Me acordando com um beijo No cheiro, um abraço Satisfaz Meus desejos daquele jeito Que só você faz DJ Vitinho Mané, tem que respeitar Eu vou te ligar Só pra escutar sua voz E pra falar de nós, amor Então me atende Vou fazer diferente Não acaba com o amor da gente Não desliga o celular, alô Então não dorme Que eu vou te ligar Só pra escutar sua voz E pra falar de nós, amor Então me atende Vou fazer diferente Não acaba com o amor da gente Não desliga o celular, alô R.E.B. na voz Desculpando Mas não desliga que eu quero te falar Que toda noite é um tormento antes de dormir Na madrugada que é foda Que a mente vira em bola Escuto o bater da porta Penso logo em ti Não dá mais Queria você do lado Me acordando com o beijo Um cheiro, um abraço Satisfaz Meus desejo daquele jeito Que só você faz Então não dorme Que eu vou te ligar Só pra escutar sua voz E pra falar de nós, amor Então me atende Vou fazer diferente Não acaba com o amor da gente Não desliga o celular, alô Então não dorme Que eu vou te ligar Só pra escutar sua voz E pra falar de nós, amor Então me atende Vou fazer diferente Não acaba com o amor da gente Não desliga o celular, alô Apoio interno dos corpos